Um abraço, Rubio, amigo telespectador do BRTV, Su Notícias. O Tigrão, Rubio, que está jogando a Copa Santa Catarina e é claro, a gente espera uma grande vitória diante do Joinville para conseguir a classificação. Mas eu estou aqui para falar do jogo de domingo. É um jogo importante, a gente está batendo na tecla a semana inteira. Agradeço aqui publicamente em nome do Cristiano Esporte Clube que cedeu ingressos para o sorteio aqui no Esporte Show. Nesta quinta-feira vai ter mais sorteio. Mas o Cristiano precisa concentrar, Rubio. É concentração, é foco, é determinação para o Tigre conseguir um bom resultado. Se tiver a mesma vontade, não vou dizer nem raça, mas a mesma concentração que teve diante de Ituano Fora e do Botafogo em casa, o Cristiano ganha o jogo. É um duelo difícil, um duelo complicado. O Cristiano não pode vacilar, não pode bobear, mas tem condições de vencer essa partida. E é o feijãozinho com arroz, Rubio. É o 4-4-2, o Léo Costa marcando bem, não precisa fazer variação, inverter para a esquerda, para a direita. Nada disso. É todo mundo jogando a sua função. O Léo Costa marcando, o Dudu Vieira saindo, o Eduardo também chegando, e o Silvio correndo, e quem sabe o Enan desencantar com a equipe do Cristiano, que até agora não fez gol. Então é a nossa expectativa, a torcida, é o Cristiano fazer o feijãozinho com arroz para conseguir um grande resultado no domingo. Amanhã a gente vai contar mais detalhes, tem ação de teste gratuito, muita coisa boa para a gente falar aqui no Esporte Show e também no RTV Sur Notícias. Valeu, Rubio. Um abraço para você. Um beijo, boa noite. E aí E aí